E a dica dessa vez é, nunca durma. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar do Fred Kruger, aquele cara que mata as pessoas pelo sonho, consequentemente matando essa pessoa na vida real. O cara simplesmente tem o poder de invadir a mente das pessoas enquanto ela sonha, manipular todos os seus sonhos, transformando-os em pesadelo e simplesmente matá-lo das formas mais bizarras possíveis. Pra quem não conhece, o Fred Kruger foi nascido justamente de um estrupo coletivo. A mãe dele era uma freira onde foi trancafiada dentro de um quarto em um manicômio com 100 homens. Com 100 homens. Claro, essa freira nunca conseguiria tratar Fred da maneira que ele deveria ser tratado, como uma criança normal, e resolveu colocá-lo para adoção. Um cara resolveu adotá-lo, todavia, quando esse cara notou que Fred tinha alguns transtornos de psicopata, se é que eu posso dizer assim, Fred na verdade costumava andar muito com bêbados e drogados. E o seu pai, para castigá-lo, batia muito nele e o cortava com algumas lâminas. Um certo dia, Fred, já bem velho, com 12, 13 anos, resolveu se invigar do próprio pai. Pegou essa lâmina onde ele era cortado, estrangulou o próprio pai e matou alguns dos seus amigos. Fred cresceu e começou a trabalhar em uma fábrica, onde ele conheceu a sua mulher e teve uma filha. Todavia, os instintos assassinos do Fred nunca o abandonaram, e ele passou a matar pessoas no porão da sua casa. Com o passar do tempo, a mulher dele viu que ele matava as pessoas ali e encontrou um grande acernal de armas lá no porão. Ela notou que uma luva onde cada dedo teria uma lâmina era sua forma principal, pois ela era a mais desgastada, e decidiu denunciá-lo. Todavia, quando ela estava saindo do tal porão, Fred pegou e matou a própria mulher na frente da sua própria filha. Infelizmente, o Fred não foi condenado. Ele acabou sendo solto por falta de provas, entre aspas, porque isso é uma história muito mal contada. Na verdade, nunca falaram o real motivo. Falaram também que não assinaram o mandato de busca e apreensão para o Fred. Ele acabou sendo solto. Todavia, o xerife da cidade com alguns moradores resolveram vingar a morte de todo mundo que ali desaparecera. Resolveram, então, colocar fogo na casa do Fred juntamente com ele lá dentro. O Fred, por sua vez, chamou três cobras demoníacas e fez um pacto, falando Não me deixe morrer, que eu vou assombar os sonhos dessas pessoas pelo resto das suas vidas. Ok, ok. Provavelmente a maioria de vocês já sabem dessa história. Provavelmente a maioria de vocês já estão a par da história do Fred Kruger. Todavia, vocês não conhecem a minha versão da história do Fred Kruger. A versão que aconteceu comigo. E algo verídico. Algo que eu tenho muito medo e algo que na verdade eu nem gosto de lembrar. Mas é sempre bom compartilhar com vocês, porque como eu já disse, com várias opiniões, a gente tem várias válvulas de escape. Uma certa vez, uns 10 anos atrás, uma tia minha falou Bob, se você maltratar a sua mãe, se você desrespeitar a sua mãe, o Fred Kruger vai te castigar. Ele viaja em uma nave espacial e você só consegue ver o risco vermelho dele no céu. Ele entra nos seus sonhos e te tortura por lá. Claro, é uma história totalmente debacervada, se é que essa palavra existe. Uma história totalmente conturbada. Totalmente diferente da história real. Mas é algo que, porra, cara, eu senti que aquilo era verdade. Certa noite, eu tava saindo de casa e minha mãe falou alguma coisa. Ah, não chega tarde da festa. E eu falei, porra, mãe, eu já sou um homenzinho. Eu posso ficar até tarde na festa. E não respeitei minha mãe como eu deveria respeitar. Mãe sempre tá certo, cara. Enfim. E eu senti aquilo, velho. Que eu tinha feito algo errado e eu fiquei com agonia muito grande. Caminhando para essa festa, mano, eu olhei para o céu. Eu vi um risco vermelho. Bicho, eu gelei, cara. Eu senti que alguma coisa muito ruim iria acontecer, sabe? E chegando na festa, eu fiquei o tempo todo com, sei lá, velho. Com um aperto no coração muito mal. E no meio da festa eu vomitei. E foi algo muito estranho. Chegando em casa, eu tava passando muito mal, muito mal de verdade. E vomitei bastante também. E resolvi dormir. Nos meus sonhos, eu sonhei com o Freddy Krueger e morria. E toda vez que eu saía, eu tava deitado no quarto, tá? E toda vez que eu saía do quarto no sonho, tinha um cara me esperando do lado de fora. Toda vez que eu olhava no rosto desse cara, eu morria. E toda vez que eu dormia à noite, eu tinha o mesmo sonho. O mesmo sonho. Foi uma parada muito sinistra. Ok, ok. O dia amanheceu. Eu acordei muito atordoado, muito fraco. Até porque eu vomitei demais. Dormi pouco e dormi mal. E eu pensei, cara, que bom. Só foi um sonho. E talvez eu nem tenha acordado tantas vezes na noite. Todavia, na noite seguinte, o sonho reaconteceu, cara. E isso me cercou por, putz, velho. Sei lá, uns 5 dias eu sonhava a mesma coisa. Todavia, essa minha tia chegou em mim. E falou, cara, é só uma história de mentira que eu conto pra minhas filhas. Pra elas me respeitarem. Mas, sinceramente, velho. Aconteceu comigo. Eu vi o Fred Kruger me assombrando por todas as noites. E a dica que eu dou pra vocês, velho. Cara, cuidado, bicho. Porque aconteceu comigo, velho. Eu juro. É sério. E eu via ele e eu morria todas as noites. E eu vi o Fred Kruger me assombrando por todas as noites.